A situação aconteceu em Floraí, a 40 quilômetros de Maringá. Dois criminosos morreram em confronto com a companhia de choque da Polícia Militar do Paraná. Eram piratas do asfalto que haviam roubado uma carga de eletrônicos em Doutor Camargo. A todo momento foi dada a opção de rendição, foi dada as vozes de abordagem, primeiramente com a viatura no momento que se cruzaram, naquele momento já poderiam os marginais parar o veículo e se render e responder pelo delito que praticaram, ou seja, eles optaram lá primeiro por cometer o delito, cruzaram com a viatura, tiveram a opção de rendição, optaram por fugir, se omisear em área de mata e quando foram surpreendidos, ao que tudo indica pela direção, estavam buscando a rodovia para o apoio, chegar no momento que foram identificados pela equipe policial, tiveram aí novamente uma segunda oportunidade de rendição e optaram pelo confronto, resolvendo medir forças com as equipes policiais, policiais treinados e graças a Deus, felizmente, o resultado foi melhor para nós e pior para eles. Um dos mortos foi identificado como Vanderlei Camilo Júnior dos Santos, de 27 anos, morador de Humuarama. O comparsa ainda não foi identificado no IML. Com a dupla foi apreendida fardas falsificadas do exército, que eram usadas durante os assaltos, além de capuzes, um revólver, uma pistola e munições. Foi encontrado balaclava, fardamento dentro desse veículo, então denota que eles utilizam o fardamento e esse armamento, às vezes até se identificando como policiais aí na rodovia, para iniciar a abordagem, para iniciar ali o delito. Então, ao que tudo indica, é uma quadrilha especializada, com certeza tem outros veículos envolvidos, não só esses dois homens que entraram em óbito no local, esses dois veículos, esses aqui eram os veículos onde estavam a carga, mas com certeza tem outros veículos envolvidos. A polícia encontrou dois veículos com partes da carga de eletrônicos, roubada de um caminhoneiro na rodovia PR-323. Na ação criminosa, uma quadrilha rendeu o motorista de um caminhão baú. Outros criminosos que participaram do crime ainda não foram encontrados. E as nossas equipes estão em patrulhamento na região para conseguir identificar esses veículos, ou até mesmo imagens da região, de postos de combustíveis aqui da região, para identificar de fato toda a quadrilha. E ação criminosos que participaram do crime ainda não foram encontrados. E ação criminosos que participaram do crime ainda não foram encontrados. E ação criminosos que participaram do crime ainda não foram encontrados. E ação criminosos que participaram do crime ainda não foram encontrados. A CIDADE NO BRASIL